Hey boy, fiz besteira, deixei meu money parado E eu também, este lugar não é seguro Vai pra Bamerindos O tempo passa, o tempo boa E a poupança Bamerindos continua numa boa Bamerindos, é a poupança Bamerindos O tempo passa, o tempo boa E a poupança Bamerindos, é que dá tudo numa boa Bamerindos, e a poupança Bamerindos Bamerindos, Bamerindos, Bamerindos Bamerindos